Em maio de 1973, mais uma vez, aconteceu uma grande reunião. Um grupo reservado que reuniu os mais influenciadores da indústria do petróleo, incluindo britânicos proeminentes. Nesta reunião, foi escrita uma previsão surpreendente. Nesta reunião, o que aconteceu foi um aumento abusivo no preço dos petróleos. Os valores estimados estão impressionantes, 400% do que o valor daquela época. Coincidentemente, cinco meses depois, estourou um conflito árabe, que provavelmente foi o que aumentou, surpreendentemente, o valor do petróleo. Por incrível que pareça, este evento do aumento do petróleo parecia atender exatamente o que foi previsto naquela reunião. No entanto, eu deixo para você a seguinte pergunta. Foi apenas uma coincidência ou talvez este conflito árabe e toda a situação causada ali foi orquestrada por esta galera das sombras? Os poderosos sempre quiseram aumentar o papel do dólar. no panorama mundial. Então, eles aproveitaram esta reunião com pessoas muito poderosas para elaborar um grande plano. O plano foi o seguinte. Um grande conflito que resultou no aumento do petróleo. Um acordo foi estabelecido. Somente poderia comprar petróleo quem tivesse o dólar. E isso levou o dólar a um notável aumento. Mais de 50 anos se passaram desde esta reunião. Você deve estar se perguntando do porquê eu contar esta história no início do vídeo. É muito simples. Só para te mostrar como um pequeno grupo de pessoas conseguem influenciar as flutuações da economia mundial. Você não pode ser tão ingênuo para pensar que todo este sistema foi projetado especificamente para o nosso benefício. Tudo o que você está vendo na grande mídia é apenas a ponta de um iceberg de um vasto plano complexo que está sendo operado em segundo plano por debaixo das cortinas nos batidores. Nesse vídeo você vai entender um panorama resumido do que nos espera no futuro. Se você quiser saber como várias pessoas estão faturando um salário mínimo por semana sem sair de casa usando só o celular, tablet ou computador, vai agora mesmo no primeiro comentário fixado e sem compromisso. Vai lá e dá uma conferida sem compromisso e saiba como. O que você está vendo na sua tela não é nenhuma dramaturgia ou filme de ficção ou qualquer outro filme que te apresentaram. Ou mesmo nenhum livro de ficção científica. O que estamos vendo são pessoas que voluntariamente estão dispostos a escanear seus olhos e entregar seus dados biométricos para uma empresa privada em troca de algumas moedas. Essa realidade é uma ilustração clara de como eles podem nos manipular de forma fácil. Com alguns poucos dólares, eles podem exercer os seus planos com uma surpreendente facilidade, lucrando com a triste e desesperadora situação que vivem os países mais pobres. Para você ainda que não está entendendo o que eu estou dizendo, o cara que criou o chat GPT é o mesmo cara que criou a WorldCoin. Ou seja, uma coisa liga a outra. E a situação é o seguinte, funciona assim. Primeiro você cria um problema aí. E qual que é o problema que eles estão criando? No futuro você sabe que vai ter um maior número de máquinas, né? Ou seja, vai ter mais máquinas do que humanos. Então como é que nós podemos distinguir um humano de uma inteligência artificial? Hum, hum, as informações biométricas. E é aqui que entra a solução do negócio. Uma verificação da condição humana através de uma varredura da íris. Claro, usando aí um dispositivo chamado Dio. Em troca dessa varredura em sua íris, no seu olho, a WorldCom vai enviar uma pequena quantia em criptomoeda para cada cidadão. Por isso que eles estão fazendo essa varredura agora, né? Isso aí você tem uma ideia de como é fácil a gente ser arrastado para um benefício, digamos que miserável. Por quê? É um material. É algo material. Então a gente é arrastado muito fácil por essas coisas, né? Já são mais de 2 milhões de usuários que se juntam a esta rede financeira com base no protocolo de identidade. Mas esta solução proposta por esta grande empresa, como sempre, vem com segundas intenções. Para grandes empresas, informações pessoais são mais valiosas do que dinheiro, porque abrem um ventilador de possibilidades para manipulação. Ainda mais quando se trata de dinheiro de graça. Porém, o pior de tudo é que isso já está sendo introduzido em milhões de pessoas, que estão se tornando leais ao WorldCoin. Neste caso, a WorldCoin propõe como objetivo estabelecer um salário base universal, como eu já falei várias vezes aqui neste canal e no canal Digo Fala. Esse salário base universal, ele não chegará até você se você não executar algumas tarefas. Vai existir duas classes de pessoas na época. Vai existir a classe pobre e a classe rica. Não existirá pessoas de média, classe média. E essas duas classes, elas vão ficar totalmente dependentes do governo mundial. Porque para você acessar tudo, vai ser necessário você obter uma renda básica universal. E é aí que entra o X da questão. Até aqui você acabou de ver o que está acontecendo e o que a WorldCoin está fazendo e como as pessoas ficam desesperadas para reivindicar suas recompensas. Que na verdade, não é nenhuma recompensa. É o preço da sua privacidade, dos seus direitos e de sua identidade. E é claro, dos seus dados pessoais. Está bem claro aqui o que eu quero dizer. A única moeda global será a digital. Dessa forma, nos tornaremos um escravo do sistema, porque não existirá a possibilidade de uma receita comum. Tudo vai ter que passar por um filtro governamental. De acordo com vários especialistas, estamos apenas alguns meses para que aconteça um giro econômico de 180 graus, que vai mudar a vida de toda a humanidade. Segundo o escritor por nome Hong Bing Song, o mundo já estará com a moeda única global até 2024. E é mais do que óbvio que isso seria o primeiro passo para um governo mundial. E muitas pessoas não estão percebendo. Na verdade, poucos sabem que estamos vivendo em uma completa transição com a desculpa de uma inflação fora de controle. E é por isso que os bancos estão criando moedas digitais. E a pergunta que fica é, será o fim do dinheiro físico? Deixo para você responder aí nos comentários. Já te agradeço por você ter ficado comigo até o final deste vídeo. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.